Pergunta, seu beijo e vamos interagindo. Siga também a gente, arroba tudodibom, underline AL, tá aqui embaixo, ó, pra você poder acompanhar tudo, fotos exclusivas, bastidores e muito mais, fechou? Então tá. Hoje no Tudo de Bom, gente, seguinte, com a chegada das chuvas em Maceió, tá aumentando os riscos de quê? De buraco no asfalto, né? Quem tem carro, moto, até o pedestre também, tem visto isso. Muitos motoristas estão preocupados com a manutenção dos carros, né? Porque cai no buraco, já viu, né? Carro quebrou. Ainda, três agências dos Correios serão fechadas em Alagoas até o começo de julho. Uma em Arapiraca, né? E outras duas aqui em Maceió. Detalhes daqui a pouquinho pra você. E atenção, gravidíssimas de plantão, hoje com ele. Mostra ele aqui, ó, nosso parceiro do Tudo de Bom, o Sidney Sampaio, que é... Sidney Sampaio é nosso parceiro do Tudo de Bom e ele é educador físico, né? A gente sempre tem essa dúvida, né, Sidney? Como é que chama? Você chama profissional da educação física? Ainda não tem essa... É profissional. É profissional. Sempre eu gosto de ressaltar isso. Profissional em educação física. Agora tem um detalhe importante. O papo da gente é super legal, gente. Por quê? Não sei se você tem visto. Quem vai malhar, tem visto as mamães, as gravidíssimas. Tipo, oito meses. Eu já vi até com nove. Fazendo agachamento, fazendo musculação, fazendo alguma atividade. E o Sidney vem trazer essas informações pra gente hoje, né, Sidney? Inclusive, tá com duas alunas. Uma, na verdade, a semana passada, ela já foi de bebê, a Natália, uma menina de Recife. E minha outra, que tá com seis meses, que é a dona. E tá fazendo musculação? Tá fazendo musculação. Quebrou o tabu, então? Porque as mamães tinham medo. Ah, não posso fazer esforço. Mas não existe mais isso. As mamães estão querendo realmente... E a temperatura, ela pede que tenha dor ou não. Uma quantidade de creme, que já tenha dor ou não. Que você faça uma dificuldade de vida. Muito bem. Então, detalhes daqui a pouco, tá? Tá gravidíssima? Quer continuar na academia? O Sidney vai passar detalhes pra você sobre esse assunto. Vamos embora saber do mundo das celebridades, dos famosos, das notícias? Tem muita coisa repercutindo sobre o Carlinhos Maia ainda, viu? Agora vem os babacos quentes, que ele ama. Solta aí, vinheta. Famosos alagoanos. Muito bem, Dalmo Júnior, dos famosos alagoanos. Monique, do tudo de bom. Muito gata. Como é que você tá? Tô benzinho. Tá com friozinho hoje? Tô benzinho, mas você, gente, pelo amor... Baby look, que look é esse, Monique? Baby look! Que essa mulher, pelo amor de Deus, encantou. Tá demais, né? Muito perfeita, muito gata, muito linda. Gente, eu não paguei nada ainda, viu? Olha, não pagou nada. Não pagou a ninguém aqui. Mas todo mundo chegou hoje no camarim e falou dessa mulher que ela tá linda hoje, viu? É o meu amor, né? Tá muito gata demais, né? Gente, seguinte, vamos se atualizar, né? Saber aí de muita coisa. Por quê, né, Dalmo? Porque teve festão bonita, teve coisinha linda no casamento, teve tudo isso. Mas teve treta também, Monique. Aí, gente, passou o casamento, Dalmo. E vem o que agora? Você traz o que pra gente? Então eu trago uns padrinhos aí que desistiram na hora do altar. É uma loucura, Monique. Teve até modelo e apresentadora que resolveu mostrar o namorado, que nunca mostrou pra ninguém. Assumir, né? Assumir, repare pra isso. Que bom, que bom. É muita beleza. Então vamos começar? Bora começar, o casamento tá caindo aqui. Eu vou botar aqui. É, meu amor, amarra aí. Dá aqui o nosso garotinho. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Joga tudo e se bora. Gente, seguinte. Foi treta. Muitos pontos a serem falados sobre esse lindo casamento, né? Passou, foi tudo lindo. Mas Dalmo, o Júlio fez. Monique, eu tenho algumas coisas pra noticiar, né? E de primeira, a gente já vai com... Eita. Probleminha aí entre o Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes. Na telinha. O Whindersson tá tão sumidinho, não tá? O Whindersson. Exatamente, o maior youtuber do Brasil e o maior digital influencer do país. São amigos? São e não são, Monique. Me conta, qual a treta? Ele não era pra... Ele era pra entrar... Era padrinho? Juntamente com o Luiz, a sua esposa. Tava tudo certo pra ele entrar com o padrinho no casamento de Carlinhos. Só que uma semana antes, assim tá na mídia, Carlinhos recebe uma ligação de Whindersson falando que não se acha muito amigo de Carlinhos pra ser padrinho de casamento dele. Teve essa ligação? Teve essa ligação. Então não quer dizer nada sobre aquela questão dele se isolar pra ficar em contato com a natureza? Teve também, mas o mais forte mesmo que tá repercutindo bastante é essa questão aí que deu uma ligação que Carlinhos recebeu do rapaz aí, do Whindersson, falando que não é amigo suficiente pra ser padrinho de casamento. E acaba desistindo. Como Carlinhos ficou com tudo isso? Ele não falou nada. Não se pronunciou? O Carlinhos é muito discreto em relação a isso. Mas nos sites já existe aí esses um ruzum. Já existe isso, essa especulação aí. Carlinhos e Whindersson que são da mesma gravadora, né? Do Cacá Diniz e foi essa questão aí muito forte, viu, Monique? Gente, é o seguinte, né? Nem tudo são mais de flores no mundo dos famosos, né? Exatamente. E essa dupla aqui, eles tão juntos num programa de um canal fechado, fazendo aí um... Fazendo o quê? Fazendo um teatro, né? Um teatrozinho. Os Rones, que chamam a família incrível. E parece que eles... Carlinhos. Parece que eles dentro dos estúdios, né? Dessa gravação também houve treta entre eles. Não foi isso também? Foi isso que abalou a amizade dos dois. E ele resolveu daí, então, cancelar o ser padrinho de casamento de Carlinhos. Será que o parceiro de casa já viu? Já viu como é essa parceria deles? Solta o vídeo aí pra gente ver. É uma parceria onde a gente se arrasa e Carlinhos não faz nada. Só fica com o telefone aqui. Sério? Eu assisto muito. Quero ver, solta. Olha, pra mostrar como os meninos são humildes, você acaba de ganhar inteiramente grátis uma noite com seus ídolos. Olha aí, né? Mentira! É tipo aqueles concursos que ganham os fãs e a gente fica com o Van? Oi, a promoção aí. E aí? Vamos terminar. Calma, Rosinha. Primeiro você vai curtir essa noite com eles. Vai ser incrível. Afinal, uma chance dessa não é com seus ídolos. Você não pode perder, né? Abra aqui, painho. Né? Vamos lá. Pô, 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 isso bem é cá, velho. Será que vai dar certo, velho? Vai ver essa mulher pra Itaquera, amigão? Acho que nós nunca tivemos fã. Pode ser que seja assim. Se quer ter seu rosto. Eles vão custar um deles. Partiu Itaquera? Então, partiu Itaquera. Bora, menino. Vamos, então vamos. Olha aí, Dalmo Jr. Esse aí, né? Eles são juntos. Tira o livro, a GQ. Até a esposa do Edson estava nesse episódio. Ela participou de alguns, já participou de alguns, mas não é fixo não. Mas foi daí que saiu essa treta, viu, Monique? O que foi que o Edson falou, ou o Carlinhos falou nesse estúdio que abalou a amizade? Já? Solte. Olha, o até agora que eu sei, a minha toda soltou, foi que uma semana antes do casamento, o Edson ligou pra Carlinhos. Carlinhos, olha, tá acontecendo isso. Realmente foi isso? O que tá na minha, a treta não foi revelada a treta. Não foi revelada o motivo dessa treta de Carlinhos, mas o Carlinhos, ele tem uma maneira, ele na realidade, ele gosta de esnobar um pouco as pessoas. E fez isso, o que saiu na mídia foi que ele fez isso com o índice e o índice acabou não gostando, o que deu essa treta aí. Quem estiver aí querendo mandar algum recadinho, tá? Eu tô aqui na live só de olho em vocês, então manda aqui que eu vou ler pra vocês aí de casa. Seguinte, o Carlinhos Maia também é empresariado, né, pelo Cacá Diniz, que é o esposo de Simone. Da Simone, olha aqui, ó, o esquadro junto. Exatamente, um dos casais mais lindos do mundo do forró. Ai, adoro de paixão. Aí, gente, o babado que eu sou, né, Dal, vou te perguntar, posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode, sim, claro. É o seguinte, a gente que tava assistindo não viu a Simone entrar com o Cacá na cerimônia, né, porque eles seriam padrinhos, o que houve que abalou? Olha, um dia antes do casamento aconteceu um jantar para os padrinhos, né, e alguns convidados mais ítimos de Carlinhos, e Carlinhos falou em alto bom senso que não iria mais participar da gravadora que é do Cacá Diniz, da empresa que é do Cacá Diniz, que ele é digital, que ele participa junto com o Edson Nunes, com outros digitais influências. E ele falou em alto bom senso que está grande demais para participar dessa empresa que pretende abrir a empresa dele. O Cacá não gostou do que ouviu. O Cacá não gostou de nada, Carlinhos vai ficar assim na empresa até o fim do contrato. O Cacá não gostou não, mas depois ele sai e vai abrir a parte dele. E eles tinham amizade, gente, né, a Simone com o Carlinhos, a gente separou um vídeo, né? Eu acho assim, que Carlinhos não é nada, não é nada sem Cacá, Cacá foi um grande empresário. Tá querendo bater asas e voar, mas tem um vídeo que a gente mostra a intimidade do Cacá com o Carlinhos, né, Estal? É uma amizade linda, eu não julgo o Carlinhos também, porque ele... Querer voar, né, bater asas. Tem que abrir a empresa dele também. Vamos ver o vídeo. Gente, ninguém vai entender nada agora, porque que eu tô invadindo o Instagram do Carlinhos. Na verdade, eu tenho acesso ao Instagram dele, né, porque a gente faz todo o controle de processo das mídias sociais dele. E tem um tempo que eu não falo com ele, ele tá surtando, porque eu não tava respondendo ele. Mas tem um bom motivo pra isso. Foi preciso esse tempo, mas era uma surpresa e vocês vão ver agora aí. Diretamente de Orlando para Penedo. Anões top, seus empresários, tem um recado pra você e tem um presente pra você agora. É isso aí, deram o recado agora. Surpresa é pra você, você merece. Pra esse cara humilde, bacana, um cara que eu amo. Que nós temos orgulho de trabalhar. Dá muito trabalho, às vezes estressa muito. Tem hora que dá vontade de dar um cascudo, arrancar a orelha. Eu particularmente, a gente é amor e ódio, né? Mas você é um cara que eu tenho como irmão. Eu tô muito feliz de ter você na minha vida. Apesar de muita raiva que você me faz, mas esse é um presente nosso dando um estoque pra você. Tá bom? Aproveita. Beijo. E esse? E que carro é? Oxi. E o que é esse? Ah, menino, que palhaçada é esse? Que carrão é esse? Cacadão. Menino que tá. E que palhaçada é esse? Ai, tô impactada, minha gente. Cacá junto com os empresários gerou um carro. Esse carro maravilhoso é o Carlinhos Mário. Vocês têm noção disso. Monique, um presentinho no valor de 600 mil reais, Monique. Amigo, pra você ver, esse vídeo mostrou a intimidade dele. E o carinho que o Cacá tem pelo Carlinhos? Que é a família, na verdade, a família Cacá, a própria Simone, tem o Carlinhos como filho, né? O Carlinhos, Simone que é madrinha, foi resolvido. Simone voltou a falar que tava sem falar com o marido. O Carlinhos foi lá, resolveu tudo, pegou os dois, fizeram a paz. Foi uma coisa linda. E a paz reenou. E a paz reenou, porque tem que fazer assim mesmo, né? Vê vindo que tá feliz. Enfim, próxima notícia. Agora eu fiquei assim um tanto que na dúvida sobre essa próxima notícia, gente. Você sabe quem é a Branca? Branca Maia, né? A Branca Maia. É Maia? Maia. É? Branca Maia, que é amiga do Carlinhos Javila. Olha ela de noiva, não tava no casamento, né? Só que gerou, teve aí uns comentários, né? Porque ela entrou de noiva e algumas pessoas falaram que não gostaram da entrada. Como em todo assunto, as pessoas sempre falam o que quer e o que não quer. Conta aí, qual foi a polêmica? Olha, teve várias polêmicas em relação a Branca ter entrado de noiva no casamento. Até agora eu não sei o motivo. Ela ficou de noiva no casamento todo? Exato, ficou no casamento. Depois ela tirou o vestido. Mas a minha opinião pessoal, Rúnich, é que eu achei, ela não tem noção da humilhação que ela passou. Mas as pessoas tão falando isso no geral? Eu tava falando isso no meu direct no Somos Alagoa, tá bombando, pessoal. Mas por quê? Não foi uma brincadeira entrar de noiva? Uma brincadeira, eu acho uma brincadeira. Porque ela sempre se fantasia com carinhas. Mas será que esse casamento era o momento dessa brincadeira? Estão falando muito isso. Exatamente. Será que esse casamento é uma coisa tão séria de lá? Porque ela chegou no altar. A gente tem um vídeo. Por quê? A gente separou o vídeo pra você ver. Na volta eu quero o seu comentário. Muitas pessoas falam até o que quer. Prepare sua língua. Eu vou. Até a fiade aí. Solta o vídeo da Branca entrando como noiva no casamento do amigo Carlinhos. Por favor. Não é você, Branca. Não, é você, Branca. Ainda não é a sua vez. Minha filha pode voltar, né? Seu casamento não, liga. Vá, minha filha, volta. Vá, vá, mulher. Não, pensa a vida aí. Chega, mulher, volta. No casamento com você. No casamento com você. É não, minha filha. Pega aqui, vá contigo lá, Branca. Pega aqui, ô, menina. Pega aqui, vai, minha filha. Vá, vai, minha filha. Vá, vai, vai, ajuda aí. Não, viu? Não, menina, não, entrou no lugar do mundo. Eu fiquei mal handpanner. Ai, gente, eu vi o vídeo agora, eu tô impactada. Eu morri de pênada da volta sozinha. Eu achei desnecessário. Isso foi uma brincadeira, foi muito desnecessária da parte. Ah, ela voltou tristinha. Foi uma brincadeira não tão legal. Foi legal. Você percebeu que quase ninguém riu, né? Não tinha por que rir, Monique. Ela não tem noção da humilhação que ela passou. Tá. A realidade é essa. Olha, temos mais aqui. Seguinte. Minha gente, isso aqui eu tô sem acreditar nesse babado. Pera aí. Deixa eu me preparar agora. A linda, maravilhosa, nossa deusa. A maravilhosa, gostosa. A Nira, a Nilta. Eu tenho uma briguinha de discussão com a criança na festa, meu bem. Com o filho da Thaís Teixeira. Foi uma coisa pesada. Eu pensei que ela tava conversando. Aqui, ó, na tela pra vocês. Gente, a Anitta, que é a mãe da Thaís Teixeira, que é a design influência do Cariri. E o filho. A dona do Cariri. Ai, gente, disseram que a Anitta tava meio que repreendendo o menino. Por que será? Conte você que eu quero saber. O que foi isso? O filho da Thaís, esse moleque aqui, esse rapazinho aqui, tacou um tapa na avó. Sério? E a Anitta do lado, exatamente. Essa aqui, que passou a noite, tudo conversando com a Anitta, que ninguém sabia do que se tratava, que tanto assunto que tinha. E a Anitta resolveu, pá. Bateu na avó. Bateu na avó. A Anitta tava do lado e viu. A Anitta tava do lado e viu. E não gostou, não. Vem aqui, olha. Eu não tenho avó. Minha avó já faleceu. Mas eu queria muito a minha avó aqui comigo, cuidar dela e tudo mais. Então não faz isso. Cuida da tua avó. Então ela aconselhou a criança. Ela aconselhou a criança. Ter beliscão, tapa, nada disso. Ter beliscão, não. Não, da parte da Anitta, jamais. A tapa teve só do menino pra avó. O menino que deu a avó, coisa, né? Isso tá esclarecido. A Anitta... A Anitta deu um agente super nanny. Foi? Exatamente. E pra gente encerrar, quero falar da Ellen Gansaroli. Você descobriu o namorado secreto da Ellen Gansaroli, meu filho. Até que fim esse homem apareceu. Eu tava atrás. É ele. Porque até agora eu só vi Daniel e Eduardo Costa, né? E agora do nada, pá, aparece. Gente, a Ellen Gansaroli. Vamos falar que ela é lindíssima. Lindíssima. 39 anos, viu, Monique? Quase quarentona, né? Quase quarentona aí, ó. Gente, ela não envelhece essa mulher, né? É muito linda ela. Mas ela é bem discreta, né? Nas relações. Muito discreta. Então, o único caso, a última vez que eu vi ela com relacionamento foi com o Eduardo Costa, que saiu uma... Treta. Uma tretazinha pesada. Enfim, esse é o amor dela? Quem é ele? Esse é o amor dela. Ele é um empresário paulista. Ele tá com um tempinho. É namorido, gente? Será que estão casados já? Será que eles moram juntos? Eu lia em algum lugar que ele estava com aliança. Qual o nome dele? Agora não vi. Não lembro o nome dele. Pois eu já sei. Você agora vai passar. Passe que essa é pra você agora. O nome dele é César. Como é esse nome, Arthur? César Curatomi. Curatomi. Ele é um pôr nele. Curatomi. Isso. É pra curar tudo? Por isso que eu esqueci. Cura aqui, cura ali, cura aqui. Curatomi. E é isso, gente. Então, Ellen, boa sorte aí. Porque ela é maravilhosa. Arrasou muito na festa, viu, Monique? Muito bem, amigo. Quem quiser ver mais notícias? Vai lá no arroba famosa L, underline, fica ligadinho, viu? Porque tem muito mais. Porque tem muito mais, Monique. Isso e muito mais. Solta alguma bomba hoje é tardinho. Hoje vai ter uma bombinha, viu, Boa? Vai? Hoje vai ter o vídeo da Anitta. Não da Anitta. Da hora que a Anitta vai entrar, que Val Maquiori e outras celebridades vai entrar na van. E o rapaz, olha, essa van aqui é exclusiva pra Anitta. Eu vou colocar daqui a pouco pra vocês. Meu Deus do céu. Anitta tem exclusividade em tudo, né, gente? Tá bem. Então amanhã você vem de novo. Amanhã seja feira. Graças a Deus. Vai dançar muito, tá? Tem música amanhã. Tá bom? Tá muito gata. Super beijo. Até amanhã. Até amanhã, Bori. Gente, seguinte. A gente vai seguindo com o nosso Tudo de Bom. Falar com você o seguinte. Por quê? Tá chovendo em Maceió. Bastante, né? E muitos motoristas estão preocupados com a manutenção dos carros. Já que nessa época é comum acumular água. E aí, esconde isso o quê embaixo da água? Buracos no asfalto. E os carros, consequentemente, se quebram. Motoristas estão apreensivos com isso. Roda o VT pra gente ver. As ruas da cidade estão cheias deles. Quase todos os motoristas já passaram por um alguma vez na vida. Grandes ou pequenos, a verdade é que eles causam problemas. Principalmente no período chuvoso. Rodrigo já chegou a gastar cerca de 500 reais na manutenção do carro. Por causa de um buraco. Danifica a suspensão do carro. Já tive problema com o pivô, com o amortecedor que estourou. Quando você não cai no buraco, você tenta livrar do buraco. E aí pode ser um prejuízo até maior, né? Que você pode bater em outro carro, tem algum pedestre. Então, de qualquer forma, é sempre um prejuízo. O dono desta oficina explica que a suspensão do veículo é feita para suportar este tipo de atrito. Mas, dependendo do impacto, pode haver um desgaste prematuro das peças. E aí, já viu, né? É prejuízo na certa. Acontece do carro, quando cair no buraco, ele normalmente desalinhar ou desbalancear. A suspensão quebrar já é um pouco mais difícil. É isso que vai acontecer assim, é um desgaste mais prematuro. Ele antecipar a vida útil daquela suspensão. Aqui na oficina, os serviços mais comuns são alinhamento e balanceamento, que custa em média 50 reais. Segundo os mecânicos, quando você inevitavelmente passar por algum buraco na cidade, a dica é procurar um serviço especializado imediatamente, para evitar que o problema piore. É fazer uma revisão preventiva, procurar um mecânico, um mecânico de confiança da pessoa, às vezes fazer um reaperto, aí ela vai ter mais durabilidade. Uma suspensão folgada, cair no buraco, ela vai sofrer muito mais. Então, procura um mecânico de confiança, faz uma revisão. Se tiver alguma peça já com desgaste, troca, porque aquelas vezes uma peça vai causar efeito, defeito em outras peças, quando cair exatamente em um buraco. Temporada aberta, né gente? A gente começa a gastar com manutenção de carro. Então, cuida daí com esses buracos, tá bom? Vem comigo que eu tenho um recadinho especial para você aí de casa. Natalinha, olha que delícia, gente! Recadinho da Coringa, Grupo Coringa. É o seguinte, para uma alimentação saudável e nutritiva, chegou para você o novo flocão Fibras Coringa. Esse aqui, ó, de arroz ou de milho. O flocão Fibras é enriquecido com fibras solúveis e insolúveis, 10 vitaminas e 3 minerais. As fibras ajudam a manter a flora intestinal saudável e equilibrada, prevenindo assim a prisão de ventre. E o melhor de tudo, gente, todos esses benefícios com o mesmo sabor delicioso do cuscuz que sua família já conhece. Experimente! Flocão Fibras é certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e está à venda nos melhores supermercados. Flocão Fibras é vitalidade e juventude com sabor de cuscuz. E eu amo! Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Muito bem, o Tudo de Bom vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre exercício físico durante o período gestacional. O profissional está aqui para falar com a gente. Tem bate-papo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau. Tchau. Obrigado.